Chegou na cidade de Estrela, essa carreta é a segunda já, que vai ali para a Estrela no Vale do Taquari. O Moisés e o Jair, o Moisés Tucker é o nosso repórter, o Jair e o Chamuleira é o nosso negrafista, estavam por lá e vão contar para a gente como é que foi esse momento. Vamos ver. Foram mais de mil quilômetros percorridos por causa dos desvios nas estradas. Depois de quase um dia inteiro de viagem, o Mauro, que veio da Itopava Central em Blumenau e trouxe a doação de maneira voluntária, chegou na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Está sendo uma satisfação muito grande de poder ajudar o próximo. Muitas camas box, água potável, material de limpeza e higiene pessoal, uma ajuda de peso que os blumenauenses mandaram para cá na hora certa. Essa aqui é a segunda carreta que chega ao estado do Rio Grande do Sul, vinda diretamente de Blumenau, com mais 25 toneladas. No total, já foram 50 toneladas para os municípios de Lajeado e também Estrela aqui no Vale do Taquari. Mais duas carretas ainda devem chegar essa semana aqui na região. Daqui, as doações são separadas e encaminhadas para os desabrigados e desalojados de Estrela. O município foi um dos mais castigados pela enchente no Vale do Taquari. Metade dos 32 mil habitantes foram atingidos. E a cidade decretou calamidade pública. Muitas pessoas ainda vão ficar por um longo período nos abrigos. A gente está entrando agora numa época de muito frio. Então, a questão de cobertores, alimentação, remédios, inclusive, que chegam aqui. Isso tudo chega na ponta, isso tudo é feito em uma gestão para as pessoas estarem totalmente acolhidas e, principalmente, com saúde para enfrentar todos esses problemas.